Música Quase quatro meses se passaram da morte da pequena Evelyn Jasmine Vieira Gonçalves e a mãe chora como se tivesse sido hoje. A lembrança da menina de três anos está viva entre os familiares e todas as vezes que eles cruzam a Avenida Minas Gerais, local do acidente, é um baque. Era uma criança muito alegre dentro de casa. E tipo, todo dia a gente para, fala no nome dela. Tudo que a gente faz lembra um pedaço dela dentro de casa. E querendo ou não, o clima na família fica diferente. Ainda mais nós que vivemos com ela dentro de casa. É muito triste mesmo. Este vídeo, feito pelas câmeras de segurança de uma empresa, flagrou o acidente. As imagens mostram a menina caminhando pela calçada, perto de duas mulheres que atravessam a Avenida. A garotinha fica sozinha. De repente, ela atravessa correndo e é atingida por uma motocicleta. A menina foi levada para o hospital, mas não resistiu. 100 dias depois do acidente, a emoção da mãe contagia as pessoas que participaram do memorial às vítimas de trânsito, simbolizadas pela borboleta desenhada no asfalto. Escolher um dia do mês de novembro para se lembrar das vítimas de trânsito é uma recomendação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Aqui em Governador Valadares, foram 1.890 casos de acidentes só no perímetro urbano. Na maioria dos casos, houve imprudência dos condutores. 80% dos condutores são bons. Apenas 20% que está causando toda essa violência. Então, nós estamos pedindo à comunidade valadarense para nos ajudar, entendeu? A fazer um trânsito melhor, um trânsito realmente para o cidadão valadarense. Nós não merecemos ver tantas pessoas sendo mutiladas, tendo a sua vida ceifada por causa de violência. Por quê? 90% dos acidentes de trânsito é causado por falha humana. Tem conserto, isso não é tragédia. Então, se está acontecendo, nós precisamos realmente ter um ponto de reflexão e tentar acercar esses 20% que são mal condutores, que usam o carro não como meio de transporte, mas como uma arma letal. Nós devemos estar sempre atentos ao trânsito, atentos aos pedestres, que o motorista, no meu pensamento, ele tem o dever e a obrigação de entender a fundo de segurança de trânsito. E nem sempre o pedestre tem esse conhecimento. Aquela história, né? Os maiores têm que cuidar dos menores. Com certeza, o motorista tem que dirigir para ele e para os outros. Na ação envolvendo os bombeiros, o SAMU e o setor de trânsito da prefeitura, vários panfletos foram entregues aos motoristas e pedestres. O município garante que tem feito a parte dele. Nós estamos fazendo a sinalização horizontal e vertical em toda a cidade, não só o centro, mas também nos bairros. Nós estamos melhorando alguns conflitos que a cidade de Valadares tinha, como exemplo, a Avenida Veneza, com o 7 de setembro, nós fizemos uma rotatória ali, com a direita livre, onde acabamos com o engarrafamento. Cuidamos da parte de travessia, de pedestre. E assim a gente está fazendo em toda a cidade de Governador Valadares.